Amém. No dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, mas eis que se apresentaram junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Tomatas de medo voltaram o rosto para o chão, mas eles disseram-lhes, Por que buscais entre os mortos os viventes? Não está, ressuscitou. Podemos fazer um círculo ao redor do cruzeiro. Amém. Oremos. Amém. 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 fiéis aos mistérios pelos quais renasceram, sejam lavados por suas obras. Há uma nova vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu convido agora que devagarzinho, com calma, a gente vá depositando nessa lateral as nossas pedras, tá bom? Evitando as plantas, evitando as coisas, claro, mas que a gente possa colocar essa pedra. A pedra do prato trouxe pra uma senhora, que na confissão disse que tinha vontade de trazer, mas não podia andar. Eu digo, eu levo a pedra da senhora. Tô colocando aqui o nome dela. Conheço o coração tão manso, humilde e sereno, e logo, Pai, vou revelar seu nome aos pequenos, Jesus, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo, serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Meu pai, por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro Ele me aperta, ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, meu coração, meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Para transformar meu coração. Dá espaço de outro passagem, Paulo. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, meu coração. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro de novo. Se não tiver na base, pode colocar encostado também na parede do cruzeiro, viu? Não perda, quer saber de novo. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Todos colocaram a sua vela. Se não tiver na parte de cima, pode colocar encostado na parte de baixo aí do cruzeiro, viu? Só não bota perto da madeira, para não correr o risco de... Satanás é ousado. Aos filhos. Curifica e restaura-me de novo, meu coração, meu coração. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai, por regras, seu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração. Então, para transformar a água, peço que erga agora, que a gente possa consagrar a nossa água. Lembrando que você vai usar só um pouco dela para lavar o cruzeiro. Não é bem na madeira, mas vamos jogar nas pedras, tá bom? Mas o restante que você vai levar, enquanto chegar em casa, antes de dormir, aspegir a sua casa, enquanto você reza o creio em Deus Pai e a salva e rainha, tá bom? Este é o compromisso. Leva o resto de água para casa um pouco. Enquanto você aspeja a sua casa, você reza o creio em Deus Pai e a salva e rainha. Ó Pai de infinita bondade, derramai a tua bênção e a tua graça sobre essa água, criatura vossa. Enchendo-a de toda bênção e de toda graça, purificando, para que ela possa nos purificar mediante a tua bênção derramada sobre ela. Desça e permaneça sobre essa água, criatura vossa, a bênção do Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só lembrando, você se aproxima, derrama um pouco da água e volta para o seu lugar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto o povo vai colocando água, o padre vai já proclamando a bênção da dedicação, a bênção de nova cruz, que será colocada por veneração em espaço público. Estamos numa cruz pública, então precisa ser abençoada. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós pendeu do madeiro da cruz, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, caríssimos filhos e filhas, vamos proceder à bênção de uma nova cruz. Adoremos com fé os eternos designos de Deus, que fez do mistério da cruz o sacramento da misericórdia divina. Ao contemplar a cruz, estamos lembrando que nela se realizou o mistério de amor com que Cristo amou a sua igreja. Ao saudar a cruz, estamos recordando que Cristo com o seu sangue afastou toda a divisão e constituiu com povos diversos um só povo de Deus. Ao venerar a cruz, devemos meditar sobre a nossa condição de discípulos de Cristo e proclamar-nos tais carregando a nossa cruz, todos os dias para imitá-lo generosamente. Esforcemos-nos, portanto, para participar desta graça. Oremos. Ó Deus, o vosso Filho, ao partir deste mundo, pendente do madeiro da cruz, reconciliou convosco a família humana. Olhai com os vossos filhos, que aqui ergueram este sinal de salvação. E concedê-lhes que, pela graça desta cruz, possa carregar a sua cruz todos os dias, percorrendo os caminhos do Evangelho e, assim, chegar à meta da bem-aventurança celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Convido a todos os batizados que erguam a Tua mão em direção ao cruzeiro, primeiro cruzeiro abençoado e consagrado, nas nossas caminhadas penitenciais, temos duas no dia de amanhã, às cinco horas da tarde na vila e às dezenove horas na Lagoa Velha. Cruz erguida, demônio vencido. E a gente tem que sempre manter com a cruz de Cristo erguida, para que o demônio não domine sobre a nossa cidade, sobre o nosso distrito, sobre as nossas famílias. Oremos, nós vos pedimos, Senhor Pai Santo, por nos ter desprovidenciado o remédio de salvação de vida, na superabundância de vosso amor. Da árvore, donde o homem só encontraram morte e ruína, com efeito chegando o momento de sua Páscoa, o Senhor Jesus, Sacerdote, Mestre e Rei, subiu voluntariamente ao madeiro da cruz e transformou-o num trono da sua glória, altar do sacrifício e cátedra da verdade. Na cruz, levantado da terra, ele triunfou sobre o antigo inimigo e banhado no próprio sangue, por pura compaixão dos homens, a todos arrastou para si na cruz de braços abertos. Ele vos ofereceu, ó Pai, o sacrifício da própria vida, infundiu nos sacramentos da nova lei uma força de salvação. Na cruz, ele ensinou com a morte o que anunciaram pela palavra, isto é, o que o grão de trigo deve morrer para produzir muitos frutos. Nós vos rogamos, Senhor Jesus, que os vossos fiéis, pela veneração deste sinal santo, obtenham os frutos de redenção de Cristo Jesus, que Cristo Jesus mereceu em sua morte. Preguem os seus pecados na sua cruz, dominem a soberba e superem sua fraqueza pela força da mesma cruz, com que ela encontre a consolação nas angústias, o refúgio seguro nos perigos e a incolumidade nos caminhos do mundo até o dia em que vós, ó Pai, os recebais na habitação celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoramos, Senhor, vosso madeiro. Vossa ressurreição nós celebramos. Veio alegria para o mundo inteiro por esta cruz que hoje veneramos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre todos. A benção do Deus eterno, todo poderoso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Só lembrar que amanhã, seis horas da manhã, temos o nosso retiro quaresmal, que será concluído no domingo de Páscoa. Lembrando também a todos que a fé, ela é para ser vivida, não para ser engavetada. Vivamos a nossa fé. O Pai pede que depois alguém da comunidade apague as velas para não correr o risco de incendiarmos o cruzeiro e que recolham depois as garrafas e coloquem no local adequado no lixo. As pedras, os pedreiros, irão retirá-las, irão completar, botar cimento e assentar as pedras. Quando vocês passarem por aqui, irão ver as pedras que colocamos aos pés do cruzeiro. Então fica para nós este grande sinal de fé, este grande sinal de bênção para nós e para todos os nossos. Padre, agradecer a comunidade Divina Pastora por ter acolhido o cruzeiro e ficarão como guardião. Vocês são os guardiões do cruzeiro. O primeiro cruzeiro de outros tantos que iremos colocar em Salobro. Em cada canto deste lugar iremos assentar um cruzeiro para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, quero agradecer a todos que contribuíram com o trabalho economicamente para a realização desta graça que ofertou ao longo do seu retiro. A gente sabe toda a realidade e a gente quer agradecer a todos que com força braçal com o trabalho contribuíram os trabalhadores, os pedreiros, quem veio com a máquina, quem foi pedir a máquina, quem ficou em cima da patrol, quem amarrou a patrol, quem estava adorando, quem estava beijando a cruz. Então, agradecer a todos e todas que contribuíram e que colaboraram com a nossa primeira missa e caminhada penitencial. Agradecer a todos que ajudaram com a liturgia. A gente percebe como é bela a nossa igreja, né? Perde quem deixa de participar. Então, a gente quer agradecer a todos e a todas. Amém? Amém! Coragem! Coragem! Mais algum aviso? Não, né, gente? É só ir de paz e que o Senhor vos alcance. Graças a Deus. Oi? Amanhã, é, não para não. O povo ainda vai sair daqui correndo para arrumar lugar. Amanhã nós temos a Assembleia da Forania. Só relembrar quem se comprometeu com o café e com o almoço. Viu, gente? Não esqueça, não, senão a gente passa o dia de fome. Tá bom? O pai está com a fome aqui de misericórdia, Jesus. Agora dá para comer, né? Cumprimos o compromisso. Então, que Deus abençoe. Gente, tenhamos todos uma abençoada noite. Descansem. Amanhã na Missa do Retiro, que ainda não foi, dá tempo. Ide em paz.